. 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 Mas eu não deixava esses boicados de jeito nenhum. O junho de segundo vieram passar um ano, ele disse aqui. Passar um ano nós estávamos, passar um ano cuidando dos bois deles. Foi. E eles só me pagavam depois da... Não, é negócio de pagamento. Melhorasse. Aí é que é um funcionário bom, né, mano? Quer dizer que você... Mas não está na luta, porque é muita covardia, mas do lado. Por quê? Não está aqui. Chega aí, ele reconhece, ele agrada a nós, tudinho. Aí eu estou quente. Os dias que eu estava aí. Aí para fedê mesmo. A burrinha está esperta, viu? Olha aí. Olha aí quem é enjoado. Olha que a gente está enjoado hoje. Ei joadinho. Pssiu, pssiu, pssiu. Bora. Tomar banho para que eu durmi embora. Cuide. Ai. Olha aí. Obrigado.